Vamos lá, já estamos aqui perto da missão extra do Chum Vamos ver se tem algum inimigo aqui para atrapalhar... Ah, isso aí não tem, né? É melhor ter inimigo do que não ter ninguém, que é mais divertido Toma Cada um de vocês que tiver vai tomar Ai caramba É, essa é a estratégia de vocês, né? Todo mundo junto e ele cai Só que vocês deram mal, amigo Tem um camarada aqui que eu tenho que conversar, ele está aqui em cima Calma aí, primeiro eu já desvei muito dessa missão Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de eu pegar o carro do Chum Vai dar para eu pegar o carro dele, ainda vai dar para eu deixar ele cheio de coisa, hein? Uma sucata de dois, zero peças e zero carroceria Tá, uma coisa eu sei que está aqui Ah Sucata eu peguei tudo Eu acho que tem mais coisa ali para cima, hein? Ou então aqui para baixo também, não sei Ó, tem como subir a escadinha ali, ó E aí Caramba Vamos lá, sobe aqui Isso Agora vem aqui Aê, show de bola Três de quatro Três de quatro Grupo da sucata Só falta eu pegar a carroceria mesmo E tem um camarada aqui em cima para eu conversar com ele Ainda que não tem como eu subir logo de cara, né? Ele vai me dar alguma informação Será que não tem como eu dar a volta por aqui? Às vezes Olha Ó, eu subo ali, mas não tem como voltar para a pedra Ah, aqui foi fácil Fala aí meu brother, o que eu posso fazer? Para te ajudar Vamos lá É, quer dizer que o cara não gosta de fogo não Tô ligado E tem um atirador de elite lá também que eu tô vendo Aquela luzinha ali, não me engana não Um grande acampamento construído sob uma enorme estátua Guardado pelo chefe da matilha Stump Grindr Ele é fraco contra o fogo Alta defesa do perímetro, entrada escondida debaixo da estrutura Tesouros secretos atrás da arena do chefe da matilha Informações guardadas no livro de registro Tá, deixa eu sair daqui que senão o cara vai me atingir, né? Eu já sei onde é que é? Tá marcado no mapa? Ah tá, é isso aqui Depois eu volto aí Foi por aqui, né? Isso Deixa eu pegar logo o negócio do Tchan E aí Uma outra hora a gente volta Calma Ela já tava aqui do meu lado, por que que eu atirei? Agora tá desbloqueada na oficina Usar a oficina pra construir o polivalente Suca da eternidade monetária Parará Pode ser encontrado Talvez eu já sabia Não precisava nem ter dito Magno Opus Criação de Tchon A máquina de vasto potencial Melhoria são desbloqueadas a reduzir a ameaça Ok Ótimo Bom saber disso Onde é que é a oficina pra eu construir o polivalente? Eu achei que era no jet Eu achei que era no jet Enquanto ele tá Bufferizando Pra olhar as biografias Enfim Algumas dicas são interessantes Outras Nem tanto Depois eu tenho que voltar pra aquele local Mas agora Vamos pro esconderijo do Chumberland Aqui foi onde tudo começou né Aquele naviozão gigante Uma rapidão Que a gente não contemple Usar a oficina pra construir o polivalente É isso que eu vou fazer A última vez que eu vim aqui tava fechado né Agora está Aberto Ó o bug dele aqui Colocaram o cão atrás dele do bug Esse cachorro vai me ajudar a descobrir altas coisas né É Dirizi o bug do chão até o forte jet Ué Tem inimigo passando ali Mas é tranquilo Deixa eu dar uma olhada na oficina aqui ó Tem coisa nova Vamos lá 500 velho Caraca Mas tem que fazer né Reduz o tempo de recarga em 50% Beleza Já valeu E o arpão 900 mano Arranque pneus sem blindagem na maioria dos veículos A durabilidade aumentada também Permite ao arpão derrubar estruturas fortificadas Pneus sem blindagem Agora eu vou conseguir detonar as estruturas fortificadas O que mais? O resto eu já tenho né Esse aqui eu tenho um melhor Esse aqui eu tenho um melhor também Carroceria minha é melhor Opa, peraí, peraí Custo zero Trocar conselho do magnópolis para a furnace Para a shovel face E mudou Tá De para mudar eu mudo Agora a shovel face E esse aqui Esse aqui o meu é melhor E esse aqui o meu é muito melhor Ah, depois eu olho as novas coisas Usar o oficina para construir o polivalente Eu já fiz isso não? Agora eu vou usar o Ah, aqui eu não tenho o gancho né Como é que eu vou me defender dos caras se eu não tenho o gancho? Pra onde é que ele tá mandando eu ir? Ah tá, eu tenho que chegar com um bug até o O jet Mas isso vai ficar pro próximo vídeo galera Até lá Valeu